E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza galera? Seguinte, hoje trazendo mais uma partidinha de CodeBlackOps 3, niggas! Exatamente, o modo multiplayer. E nesse multiplayer aí, já é notável a melhorada que eu dei, né? No modo online, eu tava nubando pra caceta, moleque! E agora, pelo menos positivo, eu já tô conseguindo ficar aí nas fregs, tá ligado? Claro que não em todos os mapas, tem mapa, mano, que eu me perco, parece um labirinto, tá ligado? Porque ainda não tá acostumado, é questão de adaptação. E eu também tô jogando, meu, Battlefield, Raybon 6, Battlefield ainda não trouxe multiplayer pro canal. Mas já tem gravado, entendeu? Pra editar. E assim, cada jogo tem uns comandos diferentes, tem suas particularidades. Às vezes a gente se perde demais, cara, nos controles assim, tá ligado? Porque ou você, mano, ou você padroniza todos os controles, que não é o meu caso ainda. Eu não tenho ainda os controles ideais pra fazer isso, né? Tem gente que já sabe, não, pra mim fica bom mirar com um triângulo, sei lá. Entendeu? E... Então, o que eu tenho que fazer? Eu tô jogando, mano, vendo qual que ainda, tipo, formando ainda uma melhor configuração. Ainda não tenho. Falar, ah, pra mim é bom tal coisa. Não sei ainda, entendeu, galera? Mas nesse multiplayer aí eu dei uma melhorada, vocês podem sentir aí, ao decorrer da partida, tá ligado? Melhorei bastante. É um ritmo muito mais frenético do que nos mobiles, tá ligado? Então, principalmente porque tem coisas que não tem nos outros jogos, que é aquela, né, rasteirinha, pulo, esse pulo avançado aí e tal. Não tem nos outros jogos, então... E o pessoal sabe usar muito isso a favor, mano, você não faz ideia. E vocês também vão poder notar aí na gameplay que deu algumas travadinhas em determinados momentos. Isso daí é, tipo, foi minha conexão, tá ligado? Eu tô aqui no quarto e aqui eu coloquei o Wi-Fi e eu preciso trazer o cabo pra cá. Porque o roteador tá lá na sala, então o sinal fica baixo e às vezes causa certo lag. E que não tava... Eu falei num vídeo anterior, cara, que o Raybon6, por exemplo, a maioria dos servidores é gringo, mano. Então, assim, se você não tem uma net fuck fluida, mano, você se... Nossa, moleque, você não tá ligado, mano. Você tem que jogar pra ver. Como que é o lag, mano? Você passa muita raiva, não é pouca. Não é um pouquinho, não é um tiquinho. É muita raiva, é raiva pra caramba. Tipo assim, mano, você fica bolado, emputecido. E no Code eu já senti isso com uma baixa frequência, tá ligado? Ou seja, os servidores do Code são um pouquinho melhores do que do Raybon6, tá ligado? Mas assim, eu vou tá colocando, plugando e espetando o cabo direto, mano, pra não ficar correndo esses riscos, tá ligado? Mas aí eu tenho que comprar o cabo, eu tenho que ver um dia aqui com o meu pai pra ele me ajudar a passar o cabo por dentro dos dutos e tudo mais, tá ligado? E aí vai ficar, mano, GG. Eu já tô com a galerinha de Raybon6. Os moleques já me colocaram num grupo, assim, os moleques jogam toda noite. Então vai ser bem bacana, tá ligado? Porque aí eu já consegui um timinho, tá ligado? Porque você jogar Raybon6 casual é horrível. Diferente de Code, mano, diferente de Code que é uma pegada bem mais rush, né? Você sozinho, você consegue às vezes carregar o time nas costas. Já no Raybon6 você não consegue dessa forma. No BF também eu não vou precisar, porque também é o mesmo esquema. Você pode carregar seu time nas costas. No caso, eu não carreguei ninguém, né? Porque eu, mano, apanhei pra cara do BF, você não faz ideia, moleque. Mas eu consegui umas gameplayzinhas, tal. Vou tá vendo qual que ficou melhorzinha a princípio. Editar e tá trazendo pra vocês. Pra gente sempre ter uma gameplay aí diferenciada. Uma hora Raybon6, outra hora Code, outra hora BF. E aí vem MC5, Bullet Force, Modern Strike Online. Já o mesculo, tá ligado? O console com o mobile, mano. E aí vai ficar sensacional o canal. Eu espero que agrade todo mundo, galera. Não vai lá, tipo, ah, Code todo dia. Não, não vai ter Code todo dia, tá ligado? Meu canal não é só de Code, não é tipo Hayashi, tá ligado? Vai ter vários jogos. Então, galera, tenha paciência. Tipo, eu vou postar, sei lá, BF hoje e um BF no fim de semana ou semana que vem, entendeu? Porque aí eu vou mesclar com Code, com Raybon6. Rainbow6, eu tenho muita gameplay de Raybon6 já gravada. Porque, mano, eu peguei um dia inteiro e fiquei jogando lá o modo campanha do Raybon6. Tá ligado? Então, eu já tenho muita gameplay. É gravada e editada já. Já tá no pente, já tá até upada no canal. Só agendar os dias de lançamento. Então, Raybon6, possivelmente, terá mais vídeos a princípio. Porque eu já tenho um acúmulo de vídeos lá. Já tô com bastante vídeo guardado, tá ligado? Mas depois vai normalizar. Até porque eu tenho que ficar jogando outros jogos. O pessoal já tava pedindo um pouco de GTA V. Claro, pra isso eu preciso do apoio de vocês. Pra conseguir uma verbinha aí pra comprar um GTA, né, mano? O bagulho tá 120 conto, mano. Já investi pra caramba, moleque. Já foi mil e pouco na TV. Já foi mil e pouco no videogame. Já foi uns 500 conto aí de jogo. Tô fodido, moleque. Mas, mano, eu sei que eu posso contar com a colaboração de vocês. No like, nos comentários, nos compartilhamentos aí com os amigos, tá ligado? E se você não é inscrito, se inscreva aí no canal. Ativa o sininho pra receber todas as novidades aqui. Que o canal cada vez vai ficar mais cabulosão, tá ligado? Rapaziada, a gameplay tá acabando. Eu vou deixar esse restinho de gameplay rolar aí. E é isso, mano. Tamo junto sempre. Deixa aí nos comentários qualquer dúvida ou sugestão que será avaliada. E bem-vinda, moleque. Tamo junto. Valeu, falou. Eu fui. Piu. Seja em menos. This battle is ours to lose. Don't! Down. Frash! H-C-X-T deploied. Yeah! Puffet, KIA. Puffet, KIA. The CDP stands strong. O que? Está terminado? Já? Eu tenho um armado em minha frente.